Pessoal que acompanha a Multibancos, pessoal inscrito no nosso canal aí Vamos fazer mais um vídeo pra vocês Vamos entregar o carro do cliente, dessa vez um Voyage Esses bancos foram comprados com a gente São bancos da Outlet que a gente fez Bancos da Kia Sportage Adaptados aqui no Voyage Motorista elétrico, passageiro manual Adaptamos o conjunto completo e a gente vai mostrar pra vocês como é que ficou Mostra aqui, Léo Galera, banco elétrico, não precisa ficar mostrando Como a galera já conhece, pra frente e pra trás, pra cima e pra baixo Eu vou só sentar aqui pra vocês verem o espaço Vou virar o contato aqui com um pouquinho mais pra trás Pra vocês verem aqui Espaçoso, banco regula pra cima e pra baixo Tem encosto aqui, lombar aqui Tá tudo funcionando, galera Bancos do Outlet vendidos aqui pela Multibancos Vamos dar uma olhada lá de cá Grava aí, ó Aqui a mesma coisa, pessoal, ó Só que esses bancos são mecânicos, né Movimentação mecânica Aqui por baixo Mostra aqui o traseiro pra galera ver Porta-copo Bancos em couro Do Kia Sportage Vendidos por nós no Outlet Beleza, galera? Tá pronto Quem entra daqui a pouco vem buscar o veículo O que eu quero deixar aqui no vídeo pra vocês, galera É o seguinte É um aviso aí Aproveitando o vídeo Galera O pessoal tem comentado aí Ah, banco roubado Banco não sei o que Galera Galera, nossos bancos são todos comprados na Porto Seguro Beleza? Eu não compro banco aqui ou ali Eu não compro banco de procedência duvidosa Todos os nossos bancos são comprados na Porto Seguro, galera Então, pode fazer serviço com a gente tranquilo Que o banco é de procedência É banco da Porto Seguro O pessoal aí Que fica falando besteira aí no YouTube Que não sabe o que fala aí Então, não leve em consideração não, galera Nossos bancos são todos os bancos da Porto Aqui, ó Tá aqui, ó Esse aqui, aquele ali Enfim Todos os nossos serviços Os bancos são comprados pela Porto Mais um serviço pronto Entregue E a galera que confia na gente Que acompanha a gente aí Dá um joinha Ok? Vale um joinha Dá um joinha E quer fazer um serviço desse? Qualquer carro Qualquer serviço que queira fazer Entre em contato com o Multibancos aí, beleza? Um abraço, galera Até o próximo vídeo